Como você pode programar sua mente para o sucesso? O que você precisa fazer para que o sucesso aconteça na sua vida? Para reprogramar sua mente, é preciso lembrar que ela se divide em duas partes. Consciente e subconsciente. Mente consciente é a sua mente voluntária, que é a que dá ordens. E a mente subconsciente é a mente que obedece e executa. A mente consciente manda e o subconsciente obedece, sem questionar. E é a mente subconsciente que roda o programa, que leva ao sucesso. Eu sou Cintia Brunelli e eu vou te explicar como você pode programar a sua mente subconsciente para realizar tudo o que você quiser na vida. Então já se inscreve nesse canal se ainda não estiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. A primeira coisa que você precisa entender é que o subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo, noite e dia, quer você esteja agindo ou não. O subconsciente é construtor da sua realidade, mas você não consegue conscientemente perceber ou ouvir o subconsciente, porque é um processo interior. É como se a mente subconsciente fosse um programa de computador, que fica rodando silenciosamente e apenas grava tudo o que é dito pela mente consciente. O subconsciente não fala, ele só grava e obedece. O nosso contato é com a mente consciente e não com o subconsciente. Quando você ouve uma vozinha tagarelando na sua cabeça, é a sua mente consciente. E quando a vozinha diz na sua cabeça, tudo sempre dá errado para mim, nada dá certo para mim. É a sua mente consciente, dando ordens para o subconsciente. Só que o subconsciente não sabe argumentar. É como se ele fosse um software ou um aplicativo programado para gravar tudo o que você fala, pensa e sente e executar o comando. Ele simplesmente concorda com tudo que a mente consciente disser. E ele trata de cumprir a ordem dada. Se o consciente diz, tudo sempre dá errado para mim. Então o subconsciente vai dar fiel execução a esse comando. E tudo sempre vai dar errado para você. Imagine que existem duas pessoas viajando juntas de carro. E elas não têm celular com GPS. Tudo que elas têm é um mapa. Então elas se dividem assim. O motorista vai dirigindo pela estrada, mas ele não sabe para onde eles estão indo. Ele apenas segue as ordens do caroneiro. Porque o caroneiro está com o mapa na mão. Então, se o caroneiro disser, pega a direita, pega a esquerda, segue toda a vida reta, como dizem aqui em Floripa, é isso que o motorista vai fazer. Ele não vai discutir. Se o caroneiro der a direção errada, mesmo assim o motorista vai obedecer. É tipo isso. O caroneiro é a sua mente consciente. E o motorista é o subconsciente. É o motorista que leva o carro até o seu destino. Mas ele só vai conseguir fazer isso se o caroneiro souber fazer a leitura correta do mapa. Se o caroneiro mandar o carro para a direção do abismo, o motorista vai obedecer. A forma de proteger o seu subconsciente é vigiando o seu consciente. Mantenha o seu consciente ocupado com a expectativa de que dias melhores estão chegando. E assegure que os seus pensamentos habituais se baseiem em crenças e valores positivos. Agora mesmo, comece a tomar cuidado com a sua mente consciente. O seu subconsciente está sempre reproduzindo e manifestando em consonância com os seus pensamentos habituais. Assim como a água toma a forma do recipiente em que ela é colocada. O princípio da vida também toma a forma de acordo com a natureza dos seus pensamentos e sentimentos. Há uma presença curadora em seu subconsciente que pode influir através de você. Sob a forma de harmonia, paz, saúde, alegria e abundância. Acredite firmemente que a vida está fluindo e isso vai fazer com que você prospere. Se você acredita que você é uma pessoa sortuda, você se torna uma pessoa sortuda. Aquilo em que você acredita é o que acontece. No livro O Poder do Subconsciente, o doutor Joseph Murphy conta que ele conheceu um homem que tinha câncer de pulmão. E conta como ele fez para se curar desse câncer. Esse homem disse que fez o seguinte. Algumas vezes por dia ele entrava em estado de completo relaxamento mental e físico. Ele relaxava todo o corpo e também a mente. Então, quando ele já estava quase em estado de sonolência, ele fazia afirmações para si mesmo. Dizendo frases como A perfeição de Deus se expressa em mim. A saúde perfeita está tomando conta do meu corpo. Meu subconsciente recria meu corpo em consonância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. E esse homem se imaginava perfeito e saudável, vivendo a sua vida com plenitude. Ele se imaginava fazendo todas as coisas que faria se estivesse curado. E esse homem se curou. Se existe uma situação na sua vida que você quer ver resolvida, construa frases que tragam a solução do seu problema. E deixe que essas frases virem mantras na sua vida. Frases que você repete diariamente. Por exemplo, vamos supor que você acha que ganhar dinheiro é algo muito complicado. Você pode repetir a frase Ou supondo que você queira passar em um concurso, você pode dizer a frase Tenho capacidade para ser aprovado. Você vai construir uma frase que seja fortalecedora. Só que não adianta falar apenas uma vez. Você precisa repetir milhares de vezes até que essa frase seja internalizada como sua nova verdade. Então você pode gravar áudios de reprogramação mental, ou ouvir os áudios que estão aqui no YouTube. Você pode também espalhar post-its pela casa, ou salvar lembretes no celular. Com paciência e persistência, essas frases vão virar a nova verdade na sua mente. Você também deve imaginar a sua nova verdade. Como se fosse um filme acontecendo na sua frente. Se você quer passar em um concurso, imagine a sua vida de concursado. Imagine que você fez a prova, foi super bem. Depois você recebeu a notícia da aprovação. Depois você teve o dia da posse. Aí você começou a trabalhar no órgão. Imagine tudo bem vívido na sua mente. Todos os dias. Imagine que é um filme. E nele você interpreta o papel de concursado. Intensamente, como se fosse real. Como diz na Bíblia, tudo aquilo que você pedir em oração, acreditando, você receberá. Mas muitas pessoas pedem sem acreditar que é possível. E por isso elas não recebem. É por isso que você precisa inundar o seu consciente com mensagens daquilo que você quer. Para que isso chegue até o subconsciente. Você deve repetir frases daquilo que você quer. Você deve imaginar aquilo que você quer todos os dias. E assim você vai ficando convicto de que é possível. E assim ao pedir a Deus ou ao universo o seu desejo e acreditando nisso, você recebe. O que você gravar no seu subconsciente se materializa como experiências ao seu redor. Então você precisa vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. Para que não contaminem o seu subconsciente. Uma das sete leis do universo é a lei da causa e efeito. Só que existe muita confusão sobre o que é causa e o que é efeito. Muitas pessoas acham que seus pensamentos e sentimentos são efeitos das coisas que acontecem ao seu redor. Do tipo, tudo dá errado para mim e por isso eu penso que eu sou azarado e eu me sinto triste. Mas é o contrário. Os pensamentos e sentimentos são causa. O fato de você pensar que é azarado e nutrir sentimentos de tristeza criam a sua realidade. Quando você tem o pensamento e o sentimento certo, a consequência automática é que coisas boas acontecem. Muita gente acha que o sucesso é causa de uma vida maravilhosa. E daí elas ficam esperando que quando tiverem sucesso vão viver uma vida incrível. Mas é o contrário. O sucesso é um efeito. Quando você nutre os seus pensamentos e sentimentos com positividade, entusiasmo e motivação. A consequência é que você passa a viver uma vida incrível. E o sucesso chega automaticamente até você. Toda frustração é consequência de desejos que não foram realizados. Se você se detém diante de obstáculos e dificuldades, o seu subconsciente vai reagir de acordo para te proteger daquilo que você não quer enfrentar. Imagine que alguém esteja se preparando para um concurso público, um vestibular ou algum outro tipo de avaliação. Mas essa pessoa tem muito medo da reprovação. Muito medo. E ela não trata esse medo. Ela não reprograma sua mente. Sabe o que provavelmente vai acontecer? No dia da prova, quando ela chegar no local da avaliação, ela vai começar a tremer. Ela vai suar frio. Ela não vai conseguir respirar bem. Porque ela vai estar em pânico. Ela não vai nem conseguir ler a prova direito. Porque ao longo dos meses de preparação, sempre que ela pensava na prova, ela sentia medo. Então ela inundou o seu subconsciente com a mensagem de que fazer aquela avaliação é algo perigoso. E agora o subconsciente está dando o comando para o corpo se defender e fugir o mais rápido possível daquela situação. Se você tem medo de algo, você precisa enfrentar esse medo de alguma forma. Senão ele vai ficar voltando e voltando e voltando e voltando até que ele vai fazer exatamente o que você temia. Mantenha sua mente consciente, ocupada com esperanças do melhor. E o seu subconsciente vai reproduzir fielmente o seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou a solução do seu problema. E sinta a emoção da realização. E o que você imaginar e sentir será aceito pelo subconsciente, que vai começar a trabalhar para que tudo se torne realidade. E o sucesso vai ser a consequência natural. O sucesso não é causa de nada. O sucesso é apenas o efeito. O fato é que a pessoa que você é hoje já conquistou tudo que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você vai precisar se transformar em uma nova pessoa. Uma mente expandida. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir sua consciência. Elevar seus pensamentos. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, e isso significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então eu quero te mostrar. Você pode me deixar conduzir seus passos. No treinamento que eu criei, chamado Mestres do Universo, você pode ter acesso às lições mais transformadoras sobre a lei da atração, para que você passe a conquistar 10 vezes mais em sua vida. Ao longo das aulas eu vou te levar em um processo de tomada e expansão da consciência. Você precisa aprender a pensar de verdade. Só assim pode haver uma mudança de paradigmas. Após ser capaz de identificar e mudar os seus paradigmas, você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente, que vão ser capazes de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. E assim, por consequência, você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. É um treinamento em que eu vou direto ao ponto, sem enrolação, e eu explico tudo o que você precisa saber para transformar sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Se você quer mudança em sua vida, te convido a ser meu aluno. O link está na descrição do vídeo. E como sempre, eu peço também que quando você virar meu aluno, que você não esqueça de depois voltar aqui para deixar um comentário me contando. Porque eu vou querer saber como a sua vida está sendo transformada para melhor. Vai ser maravilhoso comemorar a sua conquista. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!